Para crescer, cada árvore da Amazônia absorve CO2, o dióxido de carbono. É um processo natural que contribui para retirar da atmosfera esse gás, um dos responsáveis pelo aquecimento global. Estudos do INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, revelam que a floresta, além de absorver carbono, funciona como um centro de redistribuição de chuvas para as Américas Central e do Sul. A Amazônia tem um papel vital nessa problemática toda do aquecimento global. Eu diria que é uma das últimas áreas do mundo capazes de ajudar a amenizar esses problemas todos. Não resolverá, a Amazônia não resolverá o problema, mas contribuirá de forma bastante significativa. Para evitar o desmatamento, que acabaria com a prestação de serviços ambientais, como a manutenção do clima e a conservação da água, só com desenvolvimento sustentável. O desafio é garantir qualidade de vida para os 40 milhões de habitantes da Amazônia Legal, mais da metade brasileiros. A dúvida é como conseguir isso. Na cúpula amazônica de governos locais, realizada durante três dias deste mês de outubro em Manaus, não se falou em outra coisa. Prefeitos, representantes de ONGs e pesquisadores dos nove países que têm território na região se reuniram para preparar a participação na mais importante reunião mundial sobre mudanças climáticas, a COP15. Em dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, a ONU promove uma convenção para tentar firmar um novo acordo internacional que substitua o protocolo de Kioto, reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa e tentando conter o aquecimento global. Os participantes do encontro afirmam que a Amazônia sempre ficou de fora das discussões e que não há um mecanismo no protocolo de Kioto que garanta a remuneração pelos serviços ambientais. Veja, na ONU, a construção de um projeto de reflorestamento é motivo de aplausos. Perfeito, agora vamos ser práticos. O que tem no hectare de floresta preservado da Amazônia? Eu lhe digo, tem uma vegetação nativa, tem um reino animal ainda não totalmente catalogado, temos princípios ativos dos quais nós só conhecemos um pouco mais de 30%, temos um conjunto de biodiversidade que é o maior conjunto do planeta. E o que é que tem no hectare de reflorestamento? As espécies que lá colocaram. Na carta de Manaus, documento que resultou do encontro, está a intenção de incluir a chamada redução de emissões decorrentes de desmatamento e degradação no futuro protocolo do clima. É para criar um instrumento econômico para que se remunere quem mantém as florestas nativas em pé. O secretário da Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações lembrou que é preciso ver que essa região é especial para o planeta, não só porque produz oxigênio e água, mas também pelas vidas das pessoas que permitem que esse patrimônio permaneça. Foi criado um fórum permanente para dar continuidade à discussão. Os prefeitos se comprometeram a adotar metas voluntárias de redução de desmatamento, mas ainda não falaram em números. Vai depender de negociações com vários setores da sociedade. Emissão Anti-Americana de Cidades Atende Legenda Adriana Zanotto